Música 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 Olá rapaziada beleza Wolf x3 Vindo a mais um Vídeo e bom pessoal hoje Tamo aqui com um vídeo mano de um Mod galera muito Épico velho bom Esse mod aqui galera tem alguns youtubers Aqui da ADR né mano pra quem não Sabe a ADR são o nosso grupo De youtubers aí né que tem na descrição sempre Todos os vídeos tá todo mundo Na descrição de todo mundo entendeu Bom que que consiga Esse mod galera bom o menino me mandou Lá no meu e-mail galera quem quiser fazer Modos e negócio pra mim gravar Tá aí na descrição o meu e-mail beleza Se quiser me mandar lá que é nóis Bom Antes de começar eu queria falar pro cara aí Que eu não consegui colocar o seu mapa velho Toda vez que eu ia colocar ele Crachava meu Minecraft Por isso que eu não coisei tá bom Mas bom Vamos lá então velho Bom vamos aqui pros ovinhos Pros ovinhos Aqui pros ovinhos Ovinhos aqui Bom Tem o Wolf Tem o Luiz Tem o Rezende Tem a Helena Tem o Caso Tem a Miss Tem o que O Ruiz Júnior É o que é maluco O pó que é dedo E só Tá eu tô com medo velho Eu tô com medo Tá eu devo ser meio skin Nossa senhora Que cara gostoso velho Que cara gostoso velho Na moral Bom passando aqui temos o Luiz Nossa Luiz É Luiz No final do rolê Dá de pegar você hein Luizinho No final No final do rolê Dá de pegar hein Bom É o Rezende Já nem no final do rolê né velho Que pelo amor de Deus hein Pedrão Já teve mais uma bundinha Mais durinha hein Pedrão Já teve uma bundinha Mais durinha hein Bom Só que temos a Helena Que era a morada do Rezende Eles são muito parecidos Olha que fofinhos Olha que fofinhos Se beijem Se beijem Se beijem Se beijem Se beijem Bom Temos o Caso né Oi Caso Tudo bem contigo Camelo Comigo tá tudo E contigo Comigo tá tudo Bom Temos a Miss né Oi Miss Tudo bem com você Tudo bem com você E agora é a Sur Não vou mostrar o Poker antes Eu vou mostrar o Poker antes Na moral velho O Poker dentro Por que que ele tá chorando cara Por que que ele tá chorando Eu não sei Não entendi Tá ligado E agora temos o Always Junior Tô com medo pra ver Que que é isso velho Vamo lá Três Dois Um e Ele é o nosso filho Luiz Isso daqui é o nosso filho Luiz Eu achei que Um negócio mais bonito Um cara mais bombado Tipo eu Com a beleza do Luiz Tá ligado Nossa Eu fiquei bem Trito Caraca que da hora Vamo ver se não tem mais nada 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 Espada Não acho que vai ter mais muita coisa não Vamos ver Desculpa Não vai ter muito mais coisa Bom Esse daí foi o mod galera Muito legal né Muito obrigado a quem fez aí o mod Beleza Então galera se você curtiu Por favor Deixa aquele like Que é super importante pro vídeo E para o canal Beleza Hoje eu mostrei mais Três vídeos aí no canal Já saiu um Ao meu vídeo e meio Eu não tô em casa nesse momento Galera Não se eu puder me ajudar aí Com o seu like E com os favoritos Que é muito importante Beleza Então eu conto com vocês aí embaixo Que é Dois Maluco Beleza Então é isso aí Aqui embaixo também tem o meu twitter O meu instagram E meu snapchat Então me segue lá também Que é nóis Beleza E é isso aí galerinha Então vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Um beijo pra vocês Um abraço E